Pousa-se toda a Maria No varal das vinte e duas Fadas, duas lourinhas Postes, besouro, Maria E a árvore do Pierrot Descosturou na bainha Farinhar bem, derramar a canção Revirar trem, esrou com o nome e paixão Nas direções Programadas em moldura de esperade Oh, oh, oh Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Voa quem voa, Maria E a alma sempre voa, sempre voa, Maria Farinhar bem, derramar a canção Revinhar bem, louco, humor e paixão Nas direções, programar e moldurar Esperarei para nós Tô vitimado no profundo Posso na poça do mundo Do céu o amor vai chover Tua pessoa, Maria Beijo que dou a Maria Tua pessoa, Maria Taurará, desde o que não a Maria Taurará... 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 Por nada esperarei Romântico Tô vitimado no profundo Posso na poça do mundo Do seu amor vai enxugar Tua Pessoa, Maria Mesmo que tua Maria Tua Pessoa, Maria Mesmo que tua Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Tua Pessoa, Maria Ela vai voltar Vai chegar E se demorar Seu horário não quer cedo Aonde for Quando escondo a minha olheira É pra colher amor Sala Sem ela tem janela Inclino em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem em minha direção Sala Sem Ela tem janela Inclino em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Bela vem em minha direção Sem botão Sem botar no tempo Sem botar no tempo No topo Ela vem em minha direção Ela vem em minha direção Sala Sem ela tem janela Inclino em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Bela vem em minha direção La, 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 La Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.